Música Sou a resistência, sou o clamor da natureza, sua força Que ecoa a grandeza de um povo que não se cansa de lutar Continuo por meus ancestrais, com a força dos meus ideais Sou vida, sou cura, sou arte e cultura de um povo milenar Continuo por meus ancestrais, com a força dos meus ideais Sou vida, sou cura, sou arte e cultura de um povo milenar Maracá, Iototo, Cogama, Ticuna, Baré, Satere, Maué Tribos vão dançar Eu levanto o meu Maracá, Terequim, Mapau e A, Zawara, Tsunirá Por vidas eu vou lutar Eu levanto o meu Maracá, Terequim, Mapau e A, Zawara, Tsunirá Por vidas eu vou lutar Sou a resistência, sou o clamor da natureza, sua força Que ecoa a grandeza de um povo que não se cansa de lutar